O processo seletivo De repente o anjo chega com recado pra lhe dar Lhe chama de valoroso e lhe dá uma missão Ele diz que é pequeno e que não tem condição Mas todos conhecem a história da improvável vitória Do valente Gideão Tomando conta de ovelhas lá estava o menino Era o menor da casa, ninguém lhe dava valor A escolha é improvável, até mesmo pra família Mas ninguém sentou a mesa enquanto ele não chegou Porque quando Deus escolhe não se engana com a aparência Mas ele vê a essência de um coração fiel E agora aquele menino Se isso do ruivo é ungido como o rei de Israel Com Deus é diferente Ele pega o milhado lá do fim da filha e coloca na frente Ele tira do lixo e coloca no luxo quando quer honrar Ele usa o pequeno, ele usa o menor e abate aquele que quer se exaltar Com Deus é diferente Ele vê muito além do que os olhos humanos não podem enxergar Sua escolha é perfeita, não se equivocou e jamais errará Você diz que não pode, mas Deus tá dizendo Eu escolhi você, eu vou usar você, capacitar você Não importa o que eu me falo, vou levantar você Vou te surpreender no meio desse deserto Minha escolha aos olhos do mundo parece improvável Cheia de mistérios, é inexplicável Mas no final dá certo Dá certo Porque sou Deus onipotente Dá certo Meus planos são imagináveis Dá certo Porque eu sou Deus onisciente Faço escolhas que parecem improváveis Mas no fim dá certo Porque eu sou Deus onipotente Dá certo Meus planos são imagináveis Dá certo Porque eu sou Deus onisciente Faço escolhas que parecem improváveis Mas no fim No fim dá certo Eu escolhi você, eu vou usar você, capacitar você Não importa o que o homem falou, vou levantar você Vou te surpreender no meio desse deserto Minha escolha aos olhos de muitos parece improvável Cheia de mistérios, é inexplicável Mas no final dá certo Dá certo Dá certo Porque sou Deus onipotente Dá certo Meus planos são imagináveis Dá certo Porque eu sou Deus onisciente Faço escolhas que parecem improváveis Mas no fim dá certo Porque sou Deus onipotente Dá certo Meus planos são imagináveis Meus planos são imagináveis Dá certo Porque eu sou Deus onisciente Faço escolhas que parecem improváveis Mas no fim No fim dá certo Sou Deus Sou Deus e nunca errado Sou Deus e nunca errado Amém.